Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa noite. Eu espero que... Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos vocês, os colegas da PD e os mais telespectadores que estão aqui testigando o evento. Eu espero que essa live encontre todo mundo bem, num país que está sendo assolado por uma pandemia. Eu queria agradecer a pessoa, a generosidade do professor José Murilo de Carvalho. E assim, hoje nós vamos falar sobre militares e política, que é um assunto que voltou ao debate. Antes de mais nada, José Murilo de Carvalho é doutor em ciência política, pela Universidade de Stanford, com pós-doutorado em História pela Universidade de Londres. Professor emérito da UFRJ e membro da Academia Brasileira de Letras. Passo a palavra agora para o Flávio. Olá, muito boa noite. Professor José Murilo, é uma honra tê-lo conosco. Ficamos muito gratos do senhor aceitar o nosso convite para participar dessa live. Uma saudação a todos os colegas da PD e todas as outras pessoas convidadas que estão nos assistindo. Professor, nós gostaríamos de começar a entrevista com duas perguntas, diretamente relacionadas com o seu último livro, recém-editado pela editora Todavia, As Forças Armadas e a Política no Brasil. Uma pergunta de natureza introdutória e outra metodológica. A pergunta introdutória é a seguinte, os militares estão na política brasileira desde a proclamação da República. Houve várias intervenções militares, especialmente em 1889, 1930, 34, 35, 37, 45, 54, 55, 64. Como foi construído? De onde vem o protagonismo dos militares na política brasileira historicamente? E metodologicamente, qual a importância, professor José Murilo, no seu trabalho dos elementos internos do Exército, das Forças Armadas, elementos organizacionais, nomeadamente o recrutamento, o treinamento, a estrutura interna, o tamanho dos efetivos, a localização geográfica, a ideologia, de que forma esses elementos interferem na sua análise? Obrigado pelo convite para falar aqui com vocês da PD, particularmente a Simone. eu disse a ela nos contatos que o tema realmente era muito amplo e teríamos que passar por cima, terei eu que talvez tratar certo o tema de maneira mais rápida do que eu gostaria. Mas começando com a primeira pergunta, quer dizer, com o tema dos militares, do estudo sobre os militares, eu diria que eu era aluno da Faculdade de Ciências Econômicas, aluno de Sociologia da Faculdade de Ciências Econômicas em 1964. Eu vivi todo o período do golpe e o que veio depois. Eu, como aluno, me perguntei por que ninguém previu este tipo de golpe que foi dado em 1964. Os intelectuais, os historiadores, raramente estudavam as Forças Armadas, haviam um certo, quase que desprezo por estudo das Forças Armadas, quando havia estudo dos próprios militares, era naturalmente sempre autor de autoelogio. A diferença era a seguinte, sobretudo em 1937, 1945, mesmo em 1954, os militares intervinham em colúdio com grupos políticos e repassavam o poder aos civis. Em 1964, houve uma mudança radical nisso. O Costa e Silva disseram isso explicitamente. Falaram, dessa vez não. Dessa vez nós não vamos fazer o papel, o papel, digamos assim, feio de intervir e passar o poder. Nós vamos ficar aqui. A minha pergunta, então, era essa. Bom, por que isso? Por que uma mudança tão importante que ninguém estudou e ninguém previu? Por isso foi a origem dos meus estudos sobre os militares. Ainda como aluno, fiz o meu primeiro trabalho, depois fiz um capítulo para a História Geral da Civilização Brasileira sobre os militares na República Verde. A abordagem era, daí, digamos, se há alguma base sociológica para isso, era dar importância à organização em si, organização que chamam assim de organizações totais. Isto é, o Exército não é uma organização como a AB, como um sindicato, como outra coisa. ele é mais como uma igreja, mais como um convento. As pessoas são organizações totais, são organizações que fazem a cabeça da pessoa, fazem o relacionamento entre elas, têm valores próprios, têm disciplina, têm uma série de coisas que tornam um militar, assim como, digamos, um monge, um padre, uma coisa assim, uma figura que é diferente. O tempo todo ele pertence à organização. E a convivência também é dentro da organização. Então, isso é preciso ser levado em conta, e não apenas, como em geral se fazia, de considerar as Forças Armadas como uma consequência, por exemplo, numa abordagem que se fazia na época, era apenas o braço armado da burguesia. Então, não fazia sentido estudar as Forças Armadas, porque elas eram simples consequência da hegemonia burguesa. Então, a minha entrada tem a ver com isso. Primeiro, dá uma dimensão histórica. Isso tudo vem de longo período, não é algo que se forma de uma hora para outra. Em segundo lugar, dá um pouco de importância a essa dinâmica interna da corporação. E foi isso que eu fiz nesse primeiro estudo, depois fiz outro sobre a década de 30, e fiz mais alguns outros ensaios, mais ou menos seguindo esta lógica, e marcando os pontos em que realmente houve guinadas. pontos que marcaram a reposição, uma redefinição do papel que as próprias Forças Armadas se atribuíam na política nacional. Não sei se respondi. Daniela fará agora a pergunta número 3 e número 4, que nós já preparamos. Não estou ouvindo. Melhor agora? Estou ouvindo. Ah, desculpa, gente. Estou com problemas técnicos aqui. A gente traz um itinerário histórico para tentar entender todo o fenômeno da relação entre os militares e o Estado. Então, a primeira pergunta, a primeira pergunta sobre, a minha primeira pergunta seria quem eram os militares e como se deu a aliança entre os chamados tarimbeiros e os positivistas, os bachareis fardados, no contexto da proclamação da República? E em relação ao recrutamento militar na Primeira República, o senhor poderia nos contar brevemente a história da lei do sorteio militar, assim como o aparecimento dos jovens turcos, da revista A Defesa Nacional, e da ideia do cidadão soldado positivista. Como esses elementos estão associados com a ideologia da intervenção reformista do segundo tenentismo, que era de natureza desestabilizadora, mas, supostamente, dentro da lei? A história, a relação dos militares com a política, no Império, havia um governo estritamente civil, inclusive os próprios nossos vizinhos, tinha um historiador argentino que me falou, olha, essa situação no que se refere a isso no Brasil era um luxo na América Ibérica, porque havia intervenção, caldírios para todo lado. Realmente, durante todo o Império, houve um domínio civil em contexto. Os militares, havia uma corporação militar, mas eles eram generais, pertenciam a partidos políticos. E os ministros, tanto da guerra como da marinha, eram, frequentemente, na maioria das vezes, civis. Isso começou a mudar a partir da Guerra do Paraguai, a partir da Guerra do Paraguai, em que se começou realmente uma formação de um espéu, de uma espécie de esprit de corps, que fazia com que os militares começassem a reivindicar coisas para a organização, dizendo que eram desprezados pelos políticos, etc. houve o que se chamou, na época, uma questão militar, quer dizer, atritos entre os militares e o governo. E aí veio essa fusão. As escolas militares, a partir da década de 70, 80, começaram a se transformar em escolas de formação de bachareis desprezados. Quer dizer, com uma grande interferência de filosofias, de políticos, sobretudo, do positivismo de Benjamin Constant nos alunos da escola militar. Aí começou realmente, e dentro do âmbito geral das escolas na época, dois temas começaram a surgir, quer dizer, a luta contra a escravidão e a luta pela proclamação da República. E essa gente toda se tornou republicana, muitos deles positivistas. Então, a partir daí, é que começou a se formar, mas essas pessoas não tinham poder nenhum dentro das forças armadas. Eram jovens oficiais. O Máximo Benjamin era tenente-coronel, então não tinham força nenhuma. Então, houve aí, eles se aproximaram, então, de figuras importantes, respeitadas, sobretudo, vindas da Guerra do Paraguai. Sobretudo, o Deodoro da Fonseca, que era general. E é uma história curiosa como eles cercaram o Deodoro, mas toda a argumentação que eles faziam com o Deodoro era que o governo era contra o exército. Contra o exército, e falava isso, e o Deodoro ficava furioso, defendendo a... realmente a... mas contra a política que ele achava de descaso em relação ao exército. ele não tinha ideologia nenhuma, não era republicano, não era nada, mas era uma figura importante para aparecer no cenário da proclamação como liderando. E foi o que aconteceu. Ele estava doente, saiu de casa para... para derrubar, na visão dele, se apenas derrubar o Ministério Europreto. Ele não tinha intenção de proclamar a república, e há informações de documentos que dizem que ele não proclamou naquele momento. Embora todos começassem a gritar viva a república, mas não havia povo e não proclamou. Só mais tarde que se proclamou a república. Foi uma situação bastante estranha, mas o pessoal em torno dele e a decisão de Dom Pedro de não reagir, não resistir, também colaborou muito para que o golpe desse certo e funcionasse e este grupo chegasse ao poder. Mas continuaram brigando o tempo todo. Deodoro, depois pediu dele, saiu, renunciou. Depois ele, Floriano, que causou também muitas disputas. E houve um período de dez anos de muito atrito entre civis e militares, revoltas, até que, no governo de Rodrigues Alves em diante, se estabeleceu a hegemonia civil, sobretudo baseada na política de São Paulo, nos grandes que é que ficou de palistas, aliados da Rio Grande do Sul, que conseguiram estabilizar a república velha. E a partir daí é que vem toda a história da presença militar na política marcada na própria Constituição de 91. Essa Constituição já colocou a militares, militares, com a cláusula obedecer dentro da lei, com cláusulas que davam a elas um papel político, que antes nunca. a Constituição imperial dizia as forças armadas estão submetidas ao poder civil, ponto final. Então, esse é o começo da história que passou ao longo da República Velha com a hegemonia civil. Houve apenas revoltas até a década de 20, quando o que eu chamei de um novo terentismo, jovens oficiais, começou novamente a agitar. E aí, curiosamente, juntando-se a um outro movimento que era quase que o oposto, que era dos jovens turcos, isto é, militares que foram mandados para a Alemanha, e depois veio a missão francesa também, para realmente treiná-los profissionalmente como militares. A missão francesa veio com a ideia, inclusive, o conceito do grande mudo. O exército é o grande mudo politicamente. Então, houve aí, em 30, houve uma mistura dos dois. Quer dizer, Góes Monteiro, que era da missão francesa, e com o apoio dos tenentes, de um lado, mas com essa ideia na cabeça de transformar as forças armadas, usar o treinamento para transformá-las num ator político. importante. Isso foi o que aconteceu em 1930, e houve ainda quase que sete anos de estúrbios militares, mas foram expurgando os militares, os que se opunham a essa corrente. O serviço militar obrigatório de 16 começou a funcionar em 1916, transformou-se totalmente a estrutura militar, o ensino, o exército, como se diz, abriu a sociedade para ele, ele era algo isolado da sociedade, mas passou a ser, ter poder de interferir na sociedade e se formar com elementos mais capacitados, e com isso foi lentamente na época de 30, se transformando num ator político, e foi a grande obra do general Góes Monteiro, transformar, não fazer política no exército, fazer a política do exército, e para fazer a política do exército é preciso acabar com a política no exército. Essa foi a regra fundamental que Góes Monteiro introduziu e que foi a base das intervenções posteriores. Perfeito. Professor, há quem afirme que o poder moderador, embora houvesse formalmente desaparecido com as constituições republicanas, ele continua em verdade a existir de 1891 até 1964, só que agora tendo por titular não um rei, mas sim as forças armadas. Ainda hoje uma parte da doutrina jurídica antidemocrática defende que a Constituição de 88 teria concedido o poder moderador aos militares para justificar uma intervenção militar, nomeadamente para a garantia dos poderes constitucionais e também da lei e da ordem. No seu livro, professor, há menção da origem desse suposto poder moderador dos militares brasileiros, quando o senhor menciona, quando o senhor acabou de falar, o pensamento de Góes Monteiro, que reivindicava a política do exército e não a política no exército. O senhor poderia nos explicar melhor em que consiste essa ideologia da intervenção controladora, tutelar o moderador e não mais contestatória, ou seja, diferente dessa que o senhor acabou de falar, desse reformismo tenentista? E nessa mesma linha, qual a diferença fundamental em relação ao modelo desenvolvido nas democracias liberais clássicas, aquele modelo das forças armadas como o grande mudo da seleção francesa? E nós podemos falar contemporaneamente que existe uma boa e uma má intervenção? Ou seja qual for, seja aquela tenentista, seja essa de Góes Monteiro, ambas acabam sabotando a democracia? A parte constitucional, eu fiz esse levantamento, o papel político, todas as constituições da República, com exceção da de 37, que foi a da ditadura de Vargas, contém um papel político dado às forças armadas, todas elas, sem exceção. O que, obviamente, abre um caminho para essa justificativa. Daí a grande disputa sobre o famoso artigo 142 da última constituição, que eu não sou jurista, mas eu acho que é preciso muito contorcionismo jurídico para negar que esse artigo é bem um papel político aos militares. E ele é muito contraditório também, porque ele diz, em primeiro lugar, como é a autoridade suprema do presidente da República? E a seguir vem garantir defesa da pátria, tudo bem, depois garantir os poderes constitucionais. Agora, como é que você pode garantir os três poderes se você assumir só um poder? é uma contradição em si. E, além disso, garantir os poderes, dar a ela um papel político, a meu ver, nítido. isso quase que coincide, aí que fui verificar, com o que diz a Constituição Imperial sobre o poder moderador, que é velar sobre a harmonia dos três poderes. Isso está lá na Constituição Imperial. Então, no mínimo, isso dá margem a interpretações distintas. E quando os militares, inclusive agora, nessa crise, o Exército está sempre, dizem os generais, agindo de acordo com as suas atribuições constitucionais. É claro que eles estão usando, interpretando dessa maneira. E, eu diria, não é uma interpretação absurda, porque, realmente, acho contraditório. Então, e lendo sobre a escrita, a aprovação, a discussão, a aprovação da Constituição, da Constituição, vê-se que houve pressão militar muito clara, sobretudo, no geral Leônidas, que era o ministro da guerra na época, no sentido de manter esse tipo de redação da Constituição. Eu estava relendo os artigos militares da década de 1985, foi, eu e 86, foi uma batalha grande, neste sentido. Então, há aí uma tradição republicana que faz com que se possa ter essas interpretações. E os militares, sobretudo, aqui, quando eu falo militares, eu penso, sobretudo, no exército, porque eu diria que marinha aeronáutica tem uma postura bem mais profissional. profissional. Quando eu digo profissional, é a postura de um exército francês, de um exército americano, qualquer outro, exceto, isso é. Nós somos profissionais, a gente não se mete em política. O exército, não. O exército, nesse ponto, por razões históricas, obviamente, o exército proclamou a república e, de alguma maneira, se considera um pouco responsável pela república, porque atuaram constantemente nesse campo. Então, é uma situação que alguém pode perguntar, vamos mudar o artigo da Constituição? Pode-se mudar, mas, em si, não vai ter resultado nenhum, porque é um fenômeno histórico, é um fenômeno sociológico, político, que não pode ser resolvido simplesmente mudando. Aliás, até seria curioso uma tentativa dessa para ver a reação muito forte, que eu sei que eu deveria, da parte das Forças Armadas. Professor, o senhor poderia nos falar um pouco sobre o papel dos sargentos, desde a Revolução de 1930 até o golpe de 1964, nomeadamente, sobre o recurso, o recrutamento das praças entre as camadas proletárias da população, a falta de reconhecimento dos sargentos, o seu péssimo tratamento de exploração dentro das forças. Será que nós podemos afirmar que essa paranoia anticomunista, essa histeria do oficialato até hoje com a potencial quebra de hierarquia, eles estão diretamente relacionados com os movimentos de praças e sargentos, tanto nos acontecimentos da década de 30 como na década de 60, inclusive na Marinha? Na década de 30, abertamente, claramente, eles eram tratados muito mal, quer dizer, o exército tinha um, o recrutamento era para praças, havia uma distinção muito grande entre praças e oficiais, na Marinha mais ainda, daí a revolta do João Cândido, na Marinha, mas no exército também havia essa diferença grande, um corte grande, e os sargentos não podiam casar sem licença, era uma situação, podiam ser demitidos depois de certo tempo, era uma situação terrível, eles se envolveram realmente a década de várias das revoltas, às vezes juntos com oficiais subalternos, mas em várias delas, dessas revoltas estavam presentes, criaram até clubes que foram proibidos, então, aí sim foi um processo muito forte de, ao mesmo tempo que o exército se ampliava na recrutação, no recrutamento, quer dizer, houve essa, e isso durou até 64, isso eu vi em 64, entrevistei até o sargento Garcia, depois, que foi uma figura central no momento do sargento em 64, e dos marinheiros, eu creio que em 64, a legislação foi mudando, mas ainda assim mantendo uma posição para essas, para esses praças é muito, muito, muito precária, não podiam, não podiam votar, não podia se candidatar, aliás, desculpe, a cargo, isso foi uma das grandes disputas em 64, 63, 64, e, e dos marinheiros, eu digo que um dos grandes fatores da, da adesão das forças armadas ao golpe, do grosso das forças armadas, havia os golpistas, naturalmente, e havia os que ficavam em cima do muro, mas quando viram o presidente da república falando um discurso para os sargentos, a rebelião dos marinheiros no Rio de Janeiro, isso aí realmente fez com que o pessoal em cima do muro todos eles pulasse para o lado do golpe, porque isso era a quebra da disciplina, da hierarquia, e era, isso é fatal para qualquer tipo de forças, de forças armadas. Hoje, eu creio que a situação está bastante controlada por este lado, já conversei em pessoas, sargentos, etc., eles têm uma situação bem mais, bem mais confortável, podem se treinar, depois sair e tudo, eu não, pelo menos, eu não tenho pesquisa exata sobre isso, no momento, mas a impressão que eu tenho de conversa é que este problema dos sargentos está, pelo menos no exército, está mais ou menos controlado. Vamos lá. Professor, o seu livro, pelo menos para mim, deu uma nova dimensão histórica para o personagem do Góes Monteiro, que foi o grande mentor do exército durante o período varguista. Parece que existem dois exércitos, um antes e um depois do Góes, que o exército positivista, o exército positivista contiano, ele pica a lista de ideias do militar cidadão, começa a se transformar num exército de uma ideia, numa força armada de uma ideia única, há uma... Pelo que eu entendi, Góes procura eliminar a ideia do militar cidadão de raiz positivista, eliminando paulatinamente, progressivamente, a pluralidade de ideias dentro das forças armadas, sob o argumento, que é um argumento lógico, de evitar as divisões internas. E ele vai promovendo, na sequência, a abertura da sociedade ao exército, como uma porta de saída, para influenciá-la, e sobretudo, devolvendo cidadãos doutrinados já ao anticomunismo. E, ao mesmo tempo, promove o fechamento do exército à sociedade, a entrada da sociedade dentro do exército. Notadamente, durante o Estado Novo, eliminando a atividade política dentro da organização. Em 64, há uma estabilização de uma doutrina única das escolas militares, que persegue os divergentes e que vem até hoje. Esse movimento, que impôs uma doutrina única, pode ser revertido? Como? É possível voltar a ver uma pluralidade de ideias dentro das Forças Armadas? E quais os... Será que é bom uma pluralidade de ideias dentro das Forças Armadas? E quais os riscos envolvidos nesse processo? Vês que a neutralização pelo conflito é inerentemente estável? É, esse é um ponto central. Góes percebeu muito bem. Uma instituição dividida, como eram as Forças Armadas, entre tenentes, sargentos, oficiais, nunca podia ser uma instituição politicamente, um ator político eficiente. Então, ele disse abertamente, as instituições sólidas no Brasil são as Forças Armadas e a Igreja Católica. É isso que segura o Brasil. E no caso das Forças Armadas, vamos, houve expurgos, muitos expurgos, tanto na década de 30 como depois de 64 também. muitos oficiais, subalternos, sargentos, praças, foram expurgados. Foram mandados e cada revolta que havia se expurgava uma boa parte desse pessoal. Tanto que os generais foram, nós, era tenente-colonel, rapidamente ele virou general e outros também e passaram realmente a implantar essa política, mudar a educação, treinamento dessas pessoas, etc. Isso foi feito pelo Góes. Houve e ninguém a pergunta era por que não assumiram o poder em 37? Ora, havia muita briga entre os generais naquela época, então eles foram mais espertos, falavam, deixa o Getúlio fazer o trabalho, a gente apoia e o Getúlio virou aprendiz de feiticeiro. Você apoiou nele, em 45, eles o derrubaram. E aí veio a Guerra Fria depois de 45, que afetou profundamente esse comportamento. A Guerra Fria que acabou levando, quer dizer, a questão da Coreia, houve uma disputa enorme se o Brasil mandava tropa para a Coreia ou não, e foi criada a Escola Superior de Guerra, que foi o órgão que tentou dar uma doutrina para as Forças Armadas. E uma doutrina que marcou o quê? Marcou sobretudo, e aí, sob o impacto da Guerra Fria, a ideia de segurança nacional, garantia, defesa nacional, passou a ser internalizada. Isso é, o inimigo não está aí fora, está aqui dentro. É o comunismo. Então, é preciso combatê-lo aqui dentro. Então, virou uma guerra entre brasileiros de posições diferentes. E eu vi isso pessoalmente, o pavor do comunismo era tremendo, manifestações públicas, associações enormes, houve um desfile de um milhão de pessoas no Rio apoiando o golpe. E, fundamentalmente, a ideia do comunismo, a Igreja Católica apoiou muito este movimento. E isso deu uma força enorme, venceram a batalha e novo expurgo. Novo expurgo tornando, realmente, modificando, colocando para fora todos os oponentes e ficando muito mais rígido no que se refere a uma doutrina militar, uma orientação para a ação militar baseada, sobretudo, na defesa, na guerra interna. Na guerra interna. Isso marcou todo o período da ditadura. E aí, é curioso que hoje ainda querem ressuscitar o comunismo. Eu não sei como é que é possível uma coisa dessa hoje. Mas, naquela época, havia guerra. E, pelo menos, havia os Estados Unidos reconhecer imediatamente o golpe no Brasil. E Jango ainda estava no Brasil. Até que saiu. Então, havia aí, certamente, este elemento internacional que marcou muito. Que hoje é meio farcesco. Não sei se respondi. Respondeu. Respondeu satisfatoriamente. Mais que satisfatoriamente. Brilhantemente. O senhor, no seu livro, menciona três fases de relacionamento entre Vargas e os militares. O namoro, de 30 a 37. A lua de mel, de 37 a 45. E o divórcio, de 45 a 64. O senhor deu, na resposta, o senhor já entrou nela. Mas, o senhor poderia comentar, em linhas gerais, as características dessas três fases, em especial, a terceira. quando há uma ruptura entre Vargas, uma ruptura ideológica e política entre Vargas e Góes, mobilizando o novo ator político, trazendo o novo ator político, o operariado e os sindicatos. Quando Vargas se escora, se escora seu poder no operariado e nos sindicatos. Teria Vargas ameaçado Góes Monteiro, segundo o qual era preciso acabar com a política, a política no exército, para poder se fazer a política do exército. ou seja, não percebeu Vargas a redefinição do papel político das forças armadas, consolidado exatamente a partir de 37 com a sua própria colivência? Vargas quis limitar, quis reorientar, Góes não deixou? Como o senhor resume isso para a gente? O Vargas, naturalmente, era um extraordinário político, de uma enorme percepção, agudez e manipulou os militares. Ele sabia que os militares não tinham uma liderança forte, utilizou-os para fazer o golpe de 37. Agora, ele começou a mudar, o Vargas não tinha essa política trabalhista. Havia já uma política de criação de sindicatos e tudo, mas ele não interpelava, tem um colega que gosta dessa palavra, não interpelava os operários. Ele fazia aquela política, acabando com as oligarquias estaduais, que foi um ponto importante, a última delas foi a gaúcha, que acabaram expulsando o presidente do Rio Grande do Sul. E aí, começou com a guerra, eu acho que ele percebeu, era uma situação estranha, porque o Brasil estava na Europa lutando pela democracia e não havia democracia no Brasil. Quer dizer, uma situação muito estranha. Inclusive, vários elementos de esquerda no exército se alistaram, porque os aliados, a alinhão soviética estava ao lado dos aliados. E aí, Vargas começou, foi neste momento, com a lei trabalhista e começou a fazer o discurso, o ministro dele começou a fazer e ele também a realmente interpelar os sindicatos. Quer dizer, falar para eles, falar para eles, fazer um programa semanal, fazer grandes comícios, tanto que veio a situação, aí sim, começou a haver, e é claro que o Partido Comunista também apoiava prestes que estavam presos, foi solto, ainda em 1945 e apoiou Vargas. Ele saiu da cadeia e passou a apoiar Vargas imediatamente. Então, essa vinculação, nunca, Vargas nunca foi comunista na vida, era um grande latifundiário, mas o Jango também. Mas, essa vinculação de Vargas e a sua herança ao comunismo veio daí, veio deste momento. E ele, no segundo governo dele, ele deixou isso mais marcado, mais marcado, essa vinculação, esse apelo, ele falou para os, num discurso para os operários, hoje, vocês estão no governo, que a criação do PTB, era isso, amanhã, vocês serão o governo. E ele disse uma frase forte, realmente, que ia muito além das forças do PTB, mesmo do PCB, naquele momento. Mas aí estava marcada realmente do ponto de vista dos militares, sobretudo, havia um grupinho militares, também ligados ao Partido Comunista, mas pequeno, que se enfrentaram na questão da Guerra da Coreia, mas essa gente foi toda expulsa em 64. E o Vargas passou a ser símbolo da aliança da República, que ele chamava da República Sindicalista. E aí veio essa incompatibilidade total até a expulsão dele, quer dizer, forçaram a saída dele em 54, o que levou ao suicídio. Professor, o que o senhor considera como elemento explicativo da facilidade da vitória dos golpistas em 1964, que foi tida por muitas como uma quartelada aventureira, qual a dimensão que o senhor atribui de responsabilidade aos atores políticos nesse processo, ou seja, da ação humana, em especial a de João Goulart? O senhor poderia dizer que a política do Exército, idealizada por Góes Monteiro, explica a não devolução do poder ao serviço? Tudo bem, desculpe. Sim, sim. É, porque na medida que investigava o papel hegemônico Góes Monteiro para as forças armadas. Então, o senhor poderia dizer que faz todo o sentido da não devolução do poder ao serviço e o pessoal falou dos Estados Unidos, a Daniela, o senhor acha que predominaram causas internas ou externas para o golpe de 64? Nós podemos dizer que houve naquele momento uma má compreensão de todos os atores políticos envolvidos sobre os efeitos sociológicos naturais, espontâneos, da redemocratização que tinha acontecido em 45? Ou seja, será que em 64 nós tínhamos uma fase geral de experimentação da própria democracia e de construção? O que o senhor poderia nos falar sobre essa questão de 64? Nós temos uma hora ou duas para falar, Sufísio. É muito amplo. de novo, eu vivi isso de maneira muito... Era estudante, participava. Houve um comício do Brizola marcado em Belo Horizonte e nós estávamos envolvidos, os estudantes, num grande editório que havia lá. Quando chegamos para... Chamamos gente para o comício e tudo, quando eu entrei no salão, um salão enorme, todo salão estava ocupado por mulheres e a mesa também ocupada por mulheres sacudindo os textos. O Brizola chegou, não conseguiu, entrou, chegou no sagom do prédio, do auditório, viu aquilo, era muito esperto, falou uns dois minutos, e foi fora, caiu fora. E o carro dele foi apedrejado mesmo assim. Então, havia, sim, um movimento de classe média muito forte e a ideia era essa, de positivismo. Tinha um padre americano que estava aqui pregando contra o comunismo, criou um movimento Deus Pátria e Família, que mobilizou a classe média. Belo Horizonte, essa coisa das mulheres, mas também aqui no Rio, como eu disse, o comício de um milhão de pessoas, que o comício da central do Jango deve ter reunido umas 120 mil pessoas. então, o golpe em si foi civil militar, quer dizer, foi militar com um apoio pesado, não só de políticos civis, como Lacerda, Ademar de Barros, Magalhães Pintas, a gente, governadores, todos eles, mas também de uma massa, não operária, mas de classe média muito forte. Então, o golpe em si foi civil militar, como eu chamo. A dinâmica depois é que foi se alterando com esta ideia de que, olha, chega, estamos cansados de fazer o trabalho sujo e depois passar para vocês. E agora, então, que era uma coisa, isso dividia um pouco os exércitos, o Costa Silva, Castelo Branco, não, Castelo Branco era favorável a expandir o mandato dele, mas a voltar depois são as eleições. Mas esse movimento se chama linha dura na época, foi, foi, predominou e os expurgos limparam o exército. E depois, Castelo fez uma coisa importante, foi dar prazo para os militares ocuparem os seus postos. Você não acha que você tem a pensão que máximo de quatro anos em cada posto. Se você não, depois disso, se não é promovido, você sai. Os tenentes de 20 eram generais de 64. Uma guinada, Juarez, vários outros, que eram todos tenentes, que eram generais e ficaram até, não foram aposentados. Então, a própria mudança dos tenentes, que uma força renovadora, não radical, mas uma força renovadora, contra as oligarquias agrárias, na década de 20 e 30, passaram todos para o outro lado, agora afetados profundamente pela divisão política e ideológica, que ficou marcada muito pela revolta de 35. Que, você sabe, foi uma revolta militares comunistas, e que passou a ser um marco, as pessoas chamadas, celebravam essa revolta de 35, sobretudo a ideia de que os companheiros foram mortos dormindo. Eu entrevistei um oficial que era na época subtenente, ele falou, olha, não houve isso, eles estavam sob prontidão. Acontece que alguns morreram, eles puseram na cama, chegou um fotógrafo, fotografou, e depois criou-se essa lenda urbana de que eles tinham matado os companheiros, que é usada até hoje. E daí esse ódio contra o pavor contra o comunismo, e hoje contra o fantasma do comunismo. Professor, e contemporaneamente, trazendo a discussão já para os dias atuais, nós podemos afirmar que ainda hoje, mesmo após o fim da Guerra Fria, os militares continuam não compreendendo perfeitamente que o conflito, o dissenso, são sociologicamente naturais, espontâneos na democracia, que isso não significa desordem, ilegalidade. O que é que explica essa insistência desse discurso anticomunista, esse discurso nacionalista barato, CBF, desconectado com a realidade brasileira? Nós poderíamos dizer que a penetração da ideologia, dessa ideologia conservadora, no espírito e na cultura militar se tornou irreversível, dada a trajetória histórica, econômica, política e social do nosso país. Como é que nós poderíamos situar esse fenômeno que o senhor muito bem descreveu historicamente, contemporaneamente, em especial entre 2013 e 2018, com esses acontecimentos mais recentes? O senhor escreveu exatamente nessa nova edição do seu livro do doutor Davi um texto especificamente tratando dessa situação mais contemporânea. É uma pergunta de um milhão de dólares. Como eu disse, a incorporação da ideia de profissionalismo, como eu defino, que eu acho que como todo mundo define, que estuda isso, é a ausência de participação militar. Agora, de envolvimento político. O caso da... Você a perguntou, aí é um estudo que eu pessoalmente não fiz, mas é um estudo sobre o que está acontecendo dentro das Forças Armadas a partir da redemocratização. Uma coisa, se pode dizer que o ensino, que é algo fundamental, na formação dessas pessoas, no caso do exército da Amã, a formação da Amã, é que formam os militares combatentes, isso, aparentemente, não... Bom, os que estão atuando aí, inclusive, o presidente, foi formado na Amã ainda durante a ditadura. Eu acho que essa marca ainda permanece muito forte nessa geração, embora haja diferença entre um ou outro general. De novo, eu pessoalmente não fiz pesquisa sobre isso, mas tive contatos maiores com, por exemplo, com oficiais da Marinha, onde eu percebi que, dando aula com oficiais da Marinha, que a ideia de profissionalismo é muito mais forte lá dentro. Eles realmente acham que não é papel das Forças Armadas. Nenhum almirante que eu saiba, mesmo na Força Aérea, fez aí declarações neste sentido. Quando o Vilas Boas fez aquela intervenção dele, que marcou todo o reinício dessa coisa, nenhum dos outros comandantes da Marinha e da Aeronáutica se pronunciaram, da Aeronáutica se pronunciou contra. Então, há aí uma convicção maior e o problema realmente é mais forte no caso do Exército. Como mudar isso? Eu tenho em alguns estudos a organização está passando por muitas mudanças no sentido, inclusive, de incorporação de pessoas abrindo o leque, se abrindo à sociedade, para usar a expressão anterior de se fechar, incorporando mulheres, a Marinha Aeronáutica já incorporou, o Exército parece que esse ano entra mulheres na Marinha e isso vai incorporar como combatentes, porque quem manda nas suas armadas são os combatentes. O Exército, eles são minoria, mas eles que mandam. Mas essa está diversificando. Há mais negros, por exemplo, até mesmo na Marinha, há gente que vem subindo e vai ocupando posições. Isso, eventualmente, pode trazer uma alteração lenta, mas provavelmente será bastante lenta no que se refere ao Exército. Então, fica realmente um problema difícil. quando você ouve alguns dos generais falarem, eles realmente mantêm certos valores que além de mesmo os que não elogiam o golpe e muito mais, ainda menos que os que elogiam a próprios postos torturadores, há ainda uma certa ideia de que aquilo foi certo, fizeram aquilo certo, era o que tinha que ser feito para levar o país do comunismo, defender a democracia. Eles falam isso convictamente. Eu digo que talvez a única maneira de que isso se transforme é realmente não dar oportunidade a intervenções. Como eu disse, mudar a Constituição em si não significa muita coisa, porque é uma realidade, é uma realidade que está enraizada nessas corporações e só realmente evitar estes conflitos, quer dizer, sermos capazes de nos governarmos sem essa tutela, é só isso que poderá lentamente talvez reduzir as Forças Armadas ao seu papel profissional. Mas mais grave ainda, eu creio que a própria ideia de segurança nacional, que, por exemplo, eu estava lendo um artigo sobre o Barão do Rio Branco e as Forças Armadas. O Barão do Rio Branco era fã das Forças Armadas. Mas para quê? Porque o Rio Branco era um diplomata, para ele as Forças Armadas eram para defender o país, defesa externa do país. Depois da internacionalização da ideia de segurança, aí mudou tudo. Certamente o Barão não ia gostar dessa ideia. Então, a pergunta anterior falava em 64. Eu acho que a partir de 46, da redemocratização de 45, a participação popular como no voto, no Brasil, era 5% da população que votava. Quer dizer, era uma república sem povo, totalmente. A partir das eleições de 46, isso começou a mudar radicalmente. Hoje, nós temos, em 64, eu acho que o sistema não aguentou. Era tão oligárquico e com essa paranoia anticomunista, o sistema não aguentou essa invasão de gente que fez com que o PTB, na época, se tornasse rapidamente um dos partidos principais. Então, estava havendo uma mudança na nossa democracia do ponto de vista qualitativo que assustou muita gente, inclusive a classe média, e levou a essa reação virulenta. E, depois disso, tivemos 21 anos de ditadura, em que as eleições e o número de eleitores aumentando constantemente. No entanto, com o fechamento de congresso, eleição indireta, imposição de presidentes, etc. Então, a prática democrática nossa durou pouco nesse período. Eu achava que essa segunda fase da prática democrática, a partir de 1985, eu estava realmente convencido, tanto que parei de estudar os militares. Porque, eu falei, acho que esse problema está resolvido. E, de repente, ficou claro para nós que não estava, que não conseguíamos entre nós, com as instituições que nós temos, com os três poderes e tudo, que isso ainda havia uma fragilidade na nossa democracia que permitia, que permitia, mas que dava oportunidade a essas intervenções dessa mentalidade de... que ainda acha que... E hoje, por exemplo, as pessoas perguntam para que as Forças Armadas? Qual é o nosso inimigo externo que nós temos? Nós vamos combater contra quem? Para que nós vamos comprar esses aviões caças caríssimos? Quanto a quem? Obviamente, há que discutir a própria ideia de segurança nacional, e não apenas como guerra interna. e isso eles se comportam pedindo recursos para botar um armamento moderno, etc., mas realmente, quando se discute com outras pessoas, sim, mas para que isso? Segurança nacional teria, a meu ver, que se redefinir, segurança nacional é também, é também, é de cá, pobreza, é saúde, é educação, tudo isso, a meu ver, faz parte de segurança nacional. Se queremos, manter essa ideia, porque a externa não faz mais, não faz mais sentido manter a força. Então, é um imbróglio que nós estamos envolvidos, e, como eu disse, eu mesmo fiquei desapontado com esta, com este retrocesso, mas ficou claro que há uma, uma, algo que não se resolve mudando simplesmente a Constituição, é uma coisa estrutural, e que a nossa sociedade hoje, do jeito que está, os dados que aparecem da miséria, das pessoas que precisam do apoio, etc., mostra uma sociedade que é o nono país mais desigual do mundo. Como é que mantém-se uma democracia com essa situação? Como é que vai incorporar esses milhões que ficaram, estão ficando para trás? Isso é um fator de desequilíbrio muito grande, e não se vê, obviamente, as forças armadas envolvidas em algo que tem a ver com esta, com resolver esse tipo de problema. Então, talvez seja pela idade, mas tem uma posição bastante pessimista nessa altura contra o nosso futuro. nós precisamos pensar para o que vai acontecer daqui a 30 anos, 30, 40 anos, com esses 60 milhões, 65 milhões de pessoas que receberam auxílio e emergência. Onde vai dar emprego para eles? Como é que a República vai resolver essa incorporação? A China incorporou milhões, 200, 300 milhões de pessoas, mas como a ditadura. Como é que nós fazemos isso? Tendo uma democracia em que vota até quem tem 16 anos. E, no entanto, isso não se traduz em políticas realmente de esquerda, isto é, o que eu chamo de política de esquerda? É uma política que redistribui renda e não apenas distribui. Se você distribui apenas, é paternalismo, é coisa, não é estrutural. E isto, em todas essas discussões atuais, por exemplo, alguém propõe você fazer medidas de redistribuição, tirar dos mais ricos, para os mais pobres, tirar via imposto de renda, via impostos, via outros mecanismos. Não, isso não, isso não se faz. E, de novo, isso é fonte, seja de geração de populismos, porque é fácil, então, você desenvolver um populismo de, digamos, de simplesmente dar benefícios para essas pessoas, distribuir renda, mas não, mas não, de redistribuir. Eu acho que é o grande gargalo da nossa sociedade, que também vai ser uma fonte de provocar também novas, eventualmente, se não resolvermos isso pelas nossas instituições, novas intervenções militares. Ou falei demais? O senhor nunca fala demais, professor. Tem uma pergunta aqui que é um pouco, é uma pergunta curtinha, mas ela é longa a resposta. É que, assim, muito se comenta que os militares de 64 eram nacionalistas e desenvolvimentistas, só que a gente não sabe, na verdade, se muitas coisas paralelas estavam acontecendo, se o desenvolvimentismo era um contexto da economia histórica, do capitalismo da periferia, ou se eles eram realmente desenvolvimentistas. E o senhor menciona no livro que a nova aliança pós-64 com o setor industrial passava pela intensa participação do setor privado, nacional e estrangeiro, sem o traço marcante do Góes Monteiro. Há alguma distinção entre os militares de hoje e de ontem com aqueles responsáveis pela ditadura civil-militar de 64? Houve nacionalismo e há nacionalismo? Houve em 64 e ainda hoje? É isso que a gente quer saber? Desculpa eu me alongar na pergunta. Claramente, o Góes não teve êxito completo no trabalho dele. Esse êxito só veio depois de 64, aplicação das ideias dele. No período de 40, 50, sobretudo, na década de 50, em que a Guerra Fria estava quente, realmente, houve a Guerra da Coreia. Havia uma divisão forte dentro das forças armadas e do exército em relação a isso. Havia um grupo nacionalista que o Vargas se cercou com essas pessoas, esses generais, Shilak Leal e outros, que disputavam, inclusive, o clube militar, uma luta grande dentro do clube militar sobre isso. A recusa do Brasil de mandar soldados para a Coreia foi uma briga enorme. E aí, sim, essa gente era das políticas de Vargas da década de 40, por exemplo, a criação da Petrobras, foi uma batalha enorme na qual eu participei também, uma coisa realmente nacionalista muito forte, reagindo contra essas pressões externas. A carta testamento de Vargas é uma... claramente se refere a esse tipo de pressão contra... No caso, a Petrobras era o símbolo deste nacionalismo. Então, claramente, havia essa divisão contra o qual, por exemplo, a ESG tinha uma postura americanófila. Americanófila e os comunistas apoiavam essas coisas, nacionalistas também. Então, essa tensão existiu claramente naquele período. Meninos, eu vi. Hoje, eu não vejo isso. Hoje, agora, precisaria, quer dizer, algum tipo de estudo que eu não fiz na medida de que... Quer dizer, até quando o Geisel, a briga do Geisel na Petrobras, a Petrobras era também um marco desse nacionalismo, até Geisel é... Até que tem da crise do petróleo, teve que fazer alterações nisso. Mas, enfim, havia essa divisão. Hoje, como você me perguntar, olha, o grande negócio, qual é a postura do grande negócio? Pelas informações que temos, de novo, aqui, eu não tenho pesquisa pessoal, minha opinião vale tanto, tanto de qualquer outra pessoa que segue os eventos. É que, empresariado, estaria dando um grande apoio ao presidente atual, embora, no momento, aparentemente, as coisas estão se tornando mais complicadas. Mas, esse nacionalismo certamente desapareceu, e alguns querem voltar à ideia do Brasil, na independência do Brasil, se falava na criação de um grande império. os governos militares eram a grande potência, o Brasil grande potência. Eles tinham essa ambição, que era uma visão para um país como o Brasil, diante do poder dos grandes atores internacionais, é realmente bastante ridículo. Até o Lula chegou a namorar um pouco essa ideia também, mas, obviamente, ficou claro já que não faz mais sentido nenhum. Agora, é um trabalho interessante que poderia ser feito, é com a relação realmente das forças armadas com esses disputos econômicos e com essas alterações violentas na economia mundial, na globalização, e que eu, de novo, não vou responder que eu não sou autoridade, não fiz pesquisas que me dêem base para dar uma resposta aqui. satisfatória, mas é um problema sério, e eu acho que não tem como fugir de uma redefinição clara da própria ideia de defesa nacional. O Ministério da Defesa publica o projeto de defesa nacional, coisa enorme, aparece um monte de coisas ali, prevêem conflitos de todo tipo, etc. No entanto, o fundamental que é a nação, não brigando contra fora, mas realmente cuidando de seus cidadãos, isso, exceto algumas atividades sociais que a marinha tem, por exemplo, dá uma assistência social no Amazonas, na frota fluvial, há certos programas desse tipo, mas isso não entra no próprio conceito de que é da segurança nacional no ano 2020. Isso é um outro mundo, eu diria que estão totalmente defasados em relação a isso e com uma dificuldade enorme de diálogo, não há diálogo entre eles e digamos nós nesse sentido, quando a pergunta que se faz aos militares em relação ao apoio popular, eles dizem, olha, nós temos três grandes inimigos, jornalistas, intelectuais, artistas, isso parece em todos eles. Agora, o povo gosta de nós, essa é a resposta, que também está baseada em certas pesquisas, que realmente a grande parte da população confia nas forças armadas. Mas, a falta desse diálogo é realmente, a meu ver, é muito funesta para esta situação, porque é um desencontro que impede, inclusive, as mudanças que são necessárias. Isso, de novo, é um fator para mim negativo. cada vez mais estou preocupado com essa ideia, que país é este, quer dizer, que, como criamos este passivo de pobreza, de miséria, de desigualdade, inclusive, em momentos em que achávamos que ainda podíamos ser uma potência mundial, nenhuma possibilidade, impossibilidade, e como vamos resolver isso, eu não verei, vocês que são jovens vão ver o que vai acontecer, e eu, de fato, estou pessimista, e não está, eu diria que as forças armadas não estão cooperando nesta solução, no enfrentamento deste tipo de problema. O senhor já falou, já tocou um ponto um pouco nesse assunto, da falta de meta, do porquê a gente tem forças armadas hoje, um país tão pacífico, e para que vai servir as forças armadas, que guerras, se a gente vai fazer como o Uruguai, que terceiriza o exército, se, enfim, que manda o exército, as forças armadas, desculpa que às vezes eu confundo o exército com forças armadas, e os militares que me perdoem. O senhor fala não só de uma falta de norte para as forças armadas, de objetivo para as forças armadas, mas também de um desemprego estrutural, como o maior problema das forças armadas. Os governos do PT buscaram dar uma nova meta para as forças armadas, podendo ser citadas as iniciativas como a missão do Haiti, o incentivo ao desenvolvimento do subarito nuclear, e o reforço da vocação tecnológica dos militares, que ficou esquecido, do antigo ITA, que ficou esquecido, da Embraer, que os militares já tiveram e deixaram ao longo do percurso. isso parece não ter sido suficiente para que eles amadurecessem ou revissem o seu papel dentro da democracia. Faltou mais tempo, as medidas foram tímidas e insuficientes ou eles jamais se subordinaram? O que aconteceu? Por que os militares não se... Por que os militares não se... Não aceitaram esse novo papel? Por que eles não aceitaram esse novo papel? Por que eles continuaram ali o que aconteceu? De novo, esse debate varia de acordo com a força. Eu diria, por exemplo, que a Marinha está muito mais à frente nesse problema. Não só por causa do submarino nuclear, que há tanto tempo se fala nessa construção, mas também, por exemplo, a Marinha é parceira da Academia Brasileira de Ciências em vários objetivos, que tem a ver exatamente com o desenvolvimento científico. A Embraer foi um sucesso, embora agora já tenha também que fazer alianças, fusões com outras empresas maiores. Mas, de novo, o ponto é este, quais são as necessidades do país? são essas? O problema é a defesa externa? Certamente que não. Você tem qual o problema de fronteira que nós temos? É tráfico de drogas, que a Polícia Federal pode cuidar disso. Boa parte das forças do Exército, por exemplo, não estão nem nas fronteiras e nem na Amazônia, onde é que se pode mais ter algum tipo de problema de fronteira. Outra coisa que eu converso com o pessoal da Marinha, por exemplo, eu creio que certos objetivos militares podiam ser redefinidos envolvendo também o lado econômico. Por exemplo, nós não temos uma guarda costeira, quer dizer, a Marinha cuida da costa, não tem uma guarda costeira. Agora, a costa brasileira é longa e é muito importante do ponto de vista econômico, que aí estão a pesca, a Petrobras, tudo isso. Quer dizer, uma definição de algo que sirva ao mesmo tempo para a defesa e para o desenvolvimento econômico, social, seria realmente o ideal para definir políticas, políticas, digamos, que poderiam ser apoiadas por, por esses chamados inimigos intelectuais, etc. Então, isto está sendo feito em muito pouca, de uma dimensão muito insatisfatória. Se vocês leem os projetos do Ministério da Defesa, é um negócio meio mirabolante. Eu vi uma vez até um batalhão na Caixinga para treinar pessoas contra a guerra na Caixinga. Eu achei espantado ver isso. Mas, para que isso? Guerra de guerrilha na Caixinga hoje? Então, tem lá um batalhão em Pernambuco para fazer isso. Então, e não há cada força até hoje, pelo que me informaram, faz o seu projeto. Não há uma... E aqui, de novo, eu tinha esquecido de falar isso, a omissão civil do Congresso, sobretudo, é também muito grave em relação a isso. Durante, governo militar, os políticos, com medida aparentemente de sabedoria, não vão tocar nessas coisas. Olha, o serviço de formação, todas essas coisas deviam ser discutidas. projetos, planos de defesa, isso tinha que ser tudo discutido na Comissão de Relações Teores e Defesa. Não são, não são. O que vai para lá é a omissão completa. Missão completa. Isso é um outro elemento que eu acho que deve entrar nessa equação, que é a responsabilidade das instituições civis, neste caso, particularmente, do Congresso em relação a essas coisas. Porque uma discussão mais séria disso. Nos Estados Unidos, as comissões de defesa do Senado e Câmara têm 100, 200 assessores na área de defesa. Tudo passa por eles. Aqui, nada. Aí, é o lado, digamos, dos civis, da culpa dos civis de não realmente se interessar e cumprir o seu papel, que é o papel constitucional deles. também não gostaria de deixar de marcar este ponto. A culpa é, em boa parte, também, de civis. Professor, ainda temos fôlego para mais umas duas, três perguntas. Vamos seguir. Vamos lá. Estamos sobrevivendo. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a questão da doutrina nas Forças Armadas, o papel da Escola Superior de Guerra, por exemplo, e do antigo Ips, no golpe de 64, o controle ideológico, que é uma coisa que é muito colocada dentro da caserna. E uma revelação recente, também, se eu poderia comentar, da Comissão da Verdade, do Câmara Municipal de São Paulo, coronel reformado do Exército, Erimar Pinheiro Moreira, ele deu um depoimento à Comissão da Verdade, dizendo que a Fiesp pagou ao general Maurício Cruel a quantia de um milhão e duzentos mil dólares para que ele apoiasse o golpe de 64. E, por outro lado, o desembarque da elite financeira paulista, de onde o general Cruel era comandante, ele foi importante para o fim do ciclo do governo de 64. Será que a gente pode falar que essa aliança entre os militares e a burguesia industrial brasileira, que foi formada circunstancialmente em 45 e mais solidamente a partir de 64, ela continua viva hoje na realidade política brasileira? E por quanto tempo você acha que esse poder político e econômico paulista estará junto com o Bolsonaro? Será que eles já estão desembarcando, como fizeram no final da ditadura militar? Flávio, eu sou historiador, você já está querendo que eu seja profeta. prever futuro nessas circunstâncias é algo extremamente complexo. E, de novo, e a parte empresarial, sem dúvida, o Getúlio estava próximo realmente das, mas sobretudo das grandes empresas estatais. Mas ele queria, por exemplo, para achar para sucedê-lo, um empresário, Simonsen, e um presidente de sindicatos da CGT. Ele trabalhava nesta direção de fundir os industriais com os operários. Era uma coisa que tinha também alguns resíduos do fascismo italiano. Mas, enfim, era essa... No entanto, o rompimento com ele fez com que, como eu disse, os industriais grandes empresas estrangeiras estavam entrando no Brasil e entraram fortemente no governo do Kubitschek também. Era o desenvolvimento disso e tudo, mas, pelo lado nacionalista, eu vivia também isso. A grande batalha do Izebe contra o Celino também era em torno do problema nacionalismo, da indústria nacional, diante desta invasão de empresas estrangeiras, com as quais os industriais brasileiros acabaram se entendendo. E, durante a ditadura, por exemplo, era curioso que essas empresas todas contratavam militares para dar força política a elas, de acordo com a patente. O coronel tinha um certo poder e até general, que era até presidente de empresas. Houve muito esse diálogo entre empresas e os militares. Hoje, eu repito, o que se vê aí é que realmente houve esse apoio da indústria paulista, sobretudo. eu pessoalmente não tenho informação que possa trazer algo a mais do que quem lê jornal sabe. Então, este é um ponto importante. Mas, de novo, eu não reduziria nunca a explicação do comportamento de forças armadas, é simplesmente por o impacto de classe social, são instrumentos da burguesia. Eu acho que isso seria muito simplificado, muito simplificado. É a coisa mais completa, é mais complexa. Mas, de novo, é uma área que eu tenho cuidado em não entrar muito, porque não é minha... não tenho o dom da previsão e é só especulação. Isso eu tento não fazer. Daniela. Professor, hoje no governo Bolsonaro, existe uma quantidade impressionante de militares ocupando os postos civis, em cargos de confiança e tem dado um choque institucional porque eles têm uma formação... Assim, os militares durante o período positivista, eles foram uma muito boa formação de quadros, serviram para formar quadros para a burocracia. o problema é que eles vêm do exército hoje com uma questão de hierarquia, uma... não é uma ideologia, é uma... uma... uma formação diferente do burocrata civil e dá um pouco de choque institucional porque eles pensam de um jeito e o burocrata pensa de outro, o burocrata civil pensa de outro, se relaciona de outro nas formas de decisão, nas tomadas de decisão. E com esse número impressionante, a gente tem um governo militar com presidente civil, um governo civil com militares, a gente tem um governo em choque de... A gestão do Pazuello foi muito foi muito emblemática nesse ponto. Ele... A ideia de hierarquia para o burocrata é um pouco diferente, para o burocrata civil é um pouco diferente. Então, assim, a gente está num governo militar, num governo militar, num governo... com um presidente civil. O Bolsonaro é um presidente civil? Pode ser considerado um presidente civil? Ele foi eleito pelo voto, mas, assim, pode ser considerado um presidente civil? Ou é um governo civil com militares? Ou é um governo militar com civis? Desculpa a confusão da pergunta. Mas o senhor é mais ou menos assim, assim. A situação é confusa mesmo. Mas a situação é confusa, né? Olha, em princípio, a presença de militares no governo realmente não torna um governo militar. Eu acho que o que você mencionou é verdade. Em alguns casos, foi um fracasso absoluto. O ministro da Saúde, a famosa frase dele é simples, é que um manda, o outro obedece. Quer dizer, isso é transferir para o ministério o ambiente de quartel. É uma observação realmente esdrúxula. Não à toa, foi um desastre a administração dele. Mas o que aconteceu recentemente, quando houve essa demissão do ministro da Defesa e manifestações dos comandantes das três forças, eu acho que isso foi uma coisa importante. porque mostrou que para as forças armadas não é interessante, eu acho que entraram, embarcaram numa canoa furada, ponto de vista da instituição, não nos indivíduos em si. Os indivíduos em si, eu posso até imaginar. Seis mil militares no governo, que já vi dados nessas coisas. Olha, é claro que, inclusive, que as famílias desses seis mil devem estar felicíssimas, porque o orçamento doméstico melhorou muito. Mas, eles perceberam que a ideia do meu exército que o presidente está usando, isso incomoda realmente profundamente os militares, porque, de novo, entra aqui o problema. Olha, se traz política para dentro, isso foi, acho que foi o general Mourão que falou, a disciplina sai pela porta de trás. e isso é fatal para uma organização militar. Então, o desconforto é maior. Eu até, com essa crise, eu achei até que foi uma coisa positiva que mostrou. Isto é, que o presidente não pode, não vai ser tolerado que ele faça esse tipo de uso político no sentido do interesse dele. Então, eu acho que por aí, realmente as coisas ficaram um pouquinho mais claras no que se refere a essa relação. Eu não, certamente, não chamaria ainda de um governo propriamente militar, mas tudo que for feito no sentido de considerar o exército como instrumento político, eu acho que vai encontrar uma reação grande até mesmo no exército. Então, pelo menos, é a minha expectativa pela lógica do raciocínio de que certas coisas precisam, para preservar a organização, é preciso evitar esta politização. Politização no sentido de que não vejo o Brasil se transformado numa Venezuela, por exemplo. Acho muito difícil esse tipo de evolução. Posso estar sendo otimista, mas é demais, mas pelo menos por aí eu creio que não precisamos ter. O problema nosso é nas próximas eleições saber como votar. professor, estamos chegando perto já do encerramento da nossa live, vamos pegar aqui uma pergunta do nosso público, da nossa colega de APD, Alessandra Minodax. O senhor acha que há espaço hoje, o senhor falou um pouco sobre isso, mas aproveitando também a recente declaração do presidente Bolsonaro dizendo que está esperando um chamado do povo, uma coisa meio enigmática, que a gente fica assim olhando, fica assustado quando o cara fala isso, mas considerando que foi falado sobre o exército, você acha que há espaço para eles embarcarem numa aventura golpista? E emendando também qual deve ser, na opinião do senhor que estudou esse tema tão profundamente, o papel das forças armadas em um país democrático? Qual deve ser? Olha, eu, de novo, neste ponto, eu, sobretudo por esse episódio recente da reação dos comandantes, sobretudo comandante do exército, eu sei o que é mais importante, o general Pujol, isso me deu certa, confesso, me deu certa tranquilidade, isso é, no sentido de que não vão aceitar, as forças armadas não vão aceitar ser manipuladas pelo presidente, porque isso, de novo, é muito, causa muito dano à própria imagem da instituição. qual foi a outra parte? Qual deve ser o papel das forças armadas em um país democrático? Olha, se você pega os países de democracia estável, é profissional, é profissional, eles se, eles se, estão aí, estão na OTAN, estão organizados, é defesa, defesa externa do país, eventualmente, em casos de emergência, faça outra coisa, mas é isso, e não ir mais com política, são politicamente, então, não tem, exército profissional, é isso, força armada profissional, é isso, está marcada a sua situação, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, está sob o presidente da república, mas, de novo, agora, com o Trump, um episódio meio raríssimo nos Estados Unidos, que o comando, o alto comando, militar, se recusou a fazer, eu não me lembro exatamente qual foi o conflito, mas se recusaram, foi na, acho que na invasão do Capitólio, se recusaram a participar disso, então, mas, em qualquer outro país, você não se ouve falar de militar, a não ser, em relação à defesa externa, é o papel deles, alguns, isso nas democracias, ocidentais, é claro que o papel na China é diferente, o papel na Turquia, inclusive, nós tiramos a imagem dos jovens turcos, mas o papel na Turquia é, por exemplo, uma situação em que as forças armadas tutelavam também o governo que esse presidente atual está se afastando, está se afastando disso, mas a regra, obviamente, é o grande mudo politicamente, isso é que eu considero um papel profissional de forças armadas, isso é, o não uso de força na solução de conflitos políticos que tem que ser resolvido de maneira, digamos, de maneira negociada pelas instituições democráticas, isso é, e que não estamos não chegamos lá e não sei quando vamos chegar, sobretudo, diante dessa perspectiva da criação de conflitos que, digamos, as próprias eleições vão ser cruciais, se o presidente for reeleito, e por isso que ele está desesperado em relação a programas sociais, abrir economia, porque a aprovação dele está caindo violentamente, à libertação do Lula, ou pelo menos a interrupção ou a exigência de um novo julgamento para o Lula, também o colocou na defensiva muito forte, então eu creio que a posição dele é muito frágil neste momento, e hoje esperar a manifestação do povo, eu creio que já é algo que não é convencente, e duvido que esses apoiadores fanáticos que ele tem, que vão ter numa situação dessa, atacado pelo fracasso na pandemia, com resistência dos próprios generais, e com desenvolvimento econômico, crise econômica que está aí, eu vejo é uma coisa otimista, eu vejo digamos que não vai ter ele não vai ser fácil para ele fazer essas aventuras que ele fica pregando e essa ameaça do povo pedir alguma coisa, eu acho que a única coisa de pedir ao povo é essa massa realmente dar auxílio, dar auxílio emergencial que foi feito, que ele percebeu que também dá a volta, mas eu, de novo, eu acho que nesse ponto eu sou razoavelmente otimista de que não vai terminar bem o mandato dele, e aí teremos uma nova disputa política que infelizmente talvez divida o país de novo, caso o ex-presidente Lula se candidate, mas o importante maior importância é tirar esta ameaça de intervenção militar que de novo me parece que a crise dos comandantes mostra que não vão ser instrumento fácil na mão de políticas populistas que o presidente tenta introduzir. uma coisa um pouquinho mais otimista. Que bom, o senhor está um pouco mais otimista, eu fiquei preocupado na leitura do seu livro com o grau de pessimismo que o senhor demonstrou com os acontecimentos recentes no início do governo Bolsonaro. Mas sigamos... O otimismo é no meio prazo, né? Eu creio que... Quer dizer, nós temos que pensar daqui a... A China pensa daqui a 50 anos. A China planeja... olha pra trás dos mil anos e olha pra frente cem anos. Nós não pensamos além do... Preciso ver, projetar essas coisas. Isso é um trabalho também pra vocês de introduzir essa coisa. Não, mas vamos calcular isso. Isso aqui significa o quê? Esses dados demográficos, esses dados econômicos, esses dados financeiros. O que vai ser deste país? Crescendo a amenda 2% ou menos, com esses 60 e tantos milhões de excluídos, não fecha. A conta não fecha. Não fecha. Nós podemos sair dessa agora, mas... Sem... É um país sem revolução também. Nunca tivemos uma revolução neste país. Em alguns países isso foi resolvido na marra, na revolução. seja a revolução real ou na revolução industrial, foi uma delas, mas na própria revolução, como na China, sobretudo, na China, e que transformou-se o país radicalmente. Mas isso não vai acontecer entre nós. Mas pode levar a manifestações populares, insatisfação, pessoas passando fome. não é contra isso, contra aquilo, mas realmente por necessidade, necessidades realmente vitais. Então, é por aí que é o médio prazo que me preocupa mais. O curto prazo, eu imagino que já há bastante indicadores de que provavelmente a gente consiga sobreviver a este quadriênio. Perfeito, professor. Gostaria de lembrar a todas as pessoas que estão nos assistindo que a nossa associação APD está nas redes e convido todos a nos seguir no Twitter, Facebook, Instagram, no YouTube. E lembrando também que no próximo dia 29, às 11 horas da manhã, nós vamos ter outra live com o professor Conrado Rubner sobre liberdade de expressão e imprensa, professor da Universidade de São Paulo. E nós já convidamos todos a participar no dia 29 dessa nossa próxima live. Professor José Murilo, muito obrigado, vou passar a palavra para a doutora Daniela concluir a nossa live, fazer o nosso fechamento. Primeiro, a gente queria agradecer mais uma vez a generosidade do professor, agradecer todos vocês que vieram aqui, compareceram e ficaram até o final para pensar um pouco com a gente esse tema importante. E a gente não queria terminar sem expressar nosso pesar pelas mortes da Covid, expressar nossa solidariedade a todos aqueles que perderam seus familiares, seus amigos e seus amores durante essa pandemia. Não tem como normalizar essas mortes, não é normal, não tem como ir com esse cotidiano de perdas de todos que perderam seus familiares e nesse cotidiano maluco que a gente está tendo de abrir todo dia a caixa postal de a caixa postal do e-mail da AGU e saber que a gente perdeu algum colega na federação, de saber que depois a gente sai e descobre que perdeu alguém, que tem alguém entubado, todo mundo, isso não é normal, não é para ser normal e a gente queria deixar a nossa solidariedade com todo mundo que está sofrendo e um pouco de esperança aí que isso vai passar e a gente vai sair dessa. e é isso, muito obrigada professor, muito obrigada a todos vocês que assistiram e até a palestra do Conrado dia 29. E quem puder coloca o sininho aí para fazer uma palavra final. Não, eu agradecer o convite de vocês e cumprimentar a APD, vocês dois, a Simone, pelo trabalho que estão fazendo, isso faz parte da nossa maturidade democrática, que é realmente difundir esse tipo de ação que não apenas é estritamente política, mas que corre à sociedade, que realmente mobiliza essa parte da sociedade e que é aí que estão as resistências maiores em relação a qualquer aventureiro que apareça por aí. Então, cumprimento a vocês por este esforço e, bom, vamos torcer para que minhas... Bom, eu não vou ver daqui a 20 anos eu estarei, vocês estarão. Eu espero que eu esteja completamente errado dos meus temores em relação ao nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite.